Gestão de riscos em projetos e obras é um curso da Ex-Construtoria e Desenvolvimento. Esse vídeo tem o objetivo de dar apoio na aula 8, especificamente na atividade 16, na sua parte 1. A aula 8 aqui tem uma atividade 16 e é um conjunto que compõe o grupo da unidade 2. Se a empresa tem uma política de garantir que o conhecimento é preservado, é registrado, se existem diretrizes para conseguir juntar essas informações de forma ordenada, por vezes nos encontramos ou nos deparamos com um conjunto de valores medidos e guardados ao longo do tempo, através de algum sistema de gestão de conhecimento ou da informação e precisamos transformá-lo em alguma coisa útil. Aqui nós temos um exemplo de ocorrências bem-sucedidas, num espaço amostral de mais de 80 realizações, de alguma coisa que não tem um prazo de execução exatamente constante. Inclusive as condições que circundam essa atividade preservada como conhecimento devem estar registradas em algum lugar para que possamos entender a qualidade desses dados. Sendo assim, o nosso trabalho vai consistir em pegar essas informações e trabalhá-las no sentido de buscar aquilo que nos interessa. O que nos interessa aqui nesse momento é que a ocorrência da atividade ao longo do tempo tem se mostrado com um perfil cada vez mais bem definido. E é esse perfil que nós queremos descobrir agora. Passando esses dados de uma planilha, verificando que existem informações de prazo de realização, assim como existem também as repetições desse prazo aqui, nessa condição ficou mais simplista, eu posso inserir por essa ferramenta uma tabela dinâmica e buscar as ocorrências e as vezes em que ela aconteceu. Observamos aqui que essas ocorrências obedecem um padrão. E é esse padrão de distribuição que nós estamos procurando. Algumas ocorrências, ou seja, alguns prazos são muito pequenininhos. Muito pequenininhos em frequência. Então parece que a duração de 41, 42 dias, ou 47, 48, são poucas ocorrências. O que nos dá a impressão de que aquilo que mais acontece está em torno das 43 a 46, ou mais precisamente, com mais segurança, em cima dessa região central. Mas como é a distribuição disso? Eu vou marcar o prazo e a frequência. Eu vou pedir aqui uma representação gráfica. O que nós buscamos é a frequência. Então eu vou eliminar a informação do prazo. Eu tenho aqui uma distribuição, onde aqui me parece que a maior frequência está em torno de 4 ou 5. É a quarta ou a quinta. Quarta ou a quinta. Ou a terceira, a quarta ou a quinta. Ou a quinta. Ou a quarta, que é a mais importante, a mais expressiva. Podemos então aqui classificar como da academia ou das publicações. Podemos classificar aqui alguma coisa assim. Pouco provável. Pouco provável. Pouco provável. Mais provável. Até especificamente, se quisermos uma coisa bem mais rígida, podemos dizer que estamos aqui uma região de mais otimista, uma duração menor, uma duração, prazo de execução mais pessimista. Tudo isso é realidade, registrada historicamente em função das rotinas da empresa. e temos aqui a mais provável. Aquela que provavelmente vai acontecer, vai ocorrer com mais frequência. O nosso objetivo então aqui é descobrir que tipo de distribuição é essa. A distribuição que a gente encontra aqui está parecendo ser alguma coisa nem concentrada no começo, nem concentrada no fim, mas alguma coisa assim do tipo triangular. A variação de subida é algo constante e a variação de descida também parece que essa distribuição tem o perfil triangular. se nós fôssemos modelar em função de uma duração mais provável, uma duração pessimista e uma duração ao contrário, otimista, e uma duração pessimista, nós teríamos os parâmetros e teríamos a distribuição, o perfil probabilístico, a partir daqueles dados que nós conseguimos. de mesma maneira, se tivéssemos outra distribuição, através do recurso, da ferramenta de tabela dinâmica, encontramos a ocorrência e ele conta para a gente quantas vezes aquela ocorrência apareceu e nos dá isso de forma bem mais facilitada e tranquila. de serigráfico, eliminar a variável que não nos interessa e temos aqui um comportamento um pouco diferente do outro, não é uma linha reta que une as coisas, parece que nós temos aqui alguma coisa com uma concentração maior no lado otimista e uma cauda, uma distribuição menos intensa no lado pessimista. Então, se nós temos uma distribuição triangular, podemos ter uma distribuição concentrada, beta, log normal, log beta, então, com isso, a gente consegue transformar dados coletados em perfis de distribuição probabilística e comportamento de produção. Esse foi mais um vídeo de apoio para a realização das atividades do curso de gerenciamento e gestão de riscos de projetos e obras, um produto da ECTES Construtora e Desenvolvimento com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, um produto do Despar de TEM, Secretaria do Brasil, PMI. Obrigado. 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 Obrigado.